Foi um dia de trânsito impraticável no anel rodoviário. Desde meio dia aí, não, o trânsito agarrado aí. Um dia inteiro, então. Um dia inteiro. Transtorno aí, foi o dia inteirinho e quem sabe até a noite, né? Do jeito que tá isso aí, com esse perigo todo do trânsito aí. E o que já estava caótico, piorou quando esta carreta agarrou no desvio improvisado sobre o canteiro da pista. Mandou passar, mas ela é muito baixa, né? Aí não passa, não. Fizeram um desvio aqui, mas muito improvisado, né? Não vai, as outras passam, mas essa aí não vai de jeito nenhum. O bloqueio no anel rodoviário próximo ao viaduto São Francisco, na região da Pampulha, ocorreu após um caminhão atingir a passarela de pedestres e ainda bater em dois carros. Duas pessoas ficaram feridas. O motorista do caminhão disse que foi fechado. Vinha no meio de um multidão de carro. Eu atrás e os carros na frente. Aí vem um carro de lá pra cá e se mete embaixo do meu e me empurra pra cima do negócio aí. Já esta mulher, que dirigia outro carro envolvido na batida, apresentou uma versão diferente. Ele estava vindo na mesma via que eu e me fechou e atravessou tudo. O acidente revoltou quem vive próximo ao local. Os moradores reclamaram da estrutura improvisada. Eu caí dessa passarela aqui grávida e eles não resolveram nada. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, eles colocaram essa passarela e eu acho que é porque está na frente de favela. Porque se não estivesse na frente da favela, eles não colocavam não. Por que eles não colocavam essa passarela na frente de um shopping? Tem dois anos já e nós sempre reclamando pra poder tirar e colocar uma melhor e nada. O trabalho de retirada do caminhão durou toda a tarde. Depois de aproximadamente seis horas e meia de interdição, finalmente o trânsito foi liberado no anel rodoviário. Mas uma pista em cada sentido continuou interditada. O que estava realmente deixando a Defesa Civil em xeque era a questão da possibilidade da queda parcial dessa estrutura metálica. Com o escoramento a gente viu por vistoria que é possível ela permanecer e será feito o escoramento central dela novamente e possivelmente o desmanche dela no decorrer da noite. Agora ao vivo do anel rodoviário, o repórter Ilson Gomes mostra pra gente como está o trânsito na altura da passarela do viaduto São Francisco. Boa tarde, Ilson. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos que estão em casa. A gente pode ver o trânsito neste momento aqui no anel. É mais tranquilo. Flui aí nos dois sentidos, porém, apenas em duas pistas de cada lado. Os motoristas que passam por aqui são orientados pelo DENIT a reduzir a velocidade para que não haja nenhum outro acidente. Apesar da estrutura central que foi danificada com a batida ter sido reparada, dois caminhões MUC, como a gente pode perceber aí na imagem, auxiliam na sustentação da passarela improvisada. Então, neste momento, a gente percebe que está sendo muito tranquilo e essa é a orientação. E só lembrando, como você mesmo disse, Laura, hoje à noite, a partir das nove da noite, o anel fica interditado até às seis horas da manhã para a desmontagem de toda essa estrutura. O que o DENIT pede é que os motoristas evitem essa rota aqui. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Ilson. Difícil porque o trânsito de Belo Horizonte está completamente dependente do anel.